Calma, calma pessoal, o ano do vídeo começar, só queria pedir pra você entrar no grupo do Roblox, o link tá na descrição do vídeo Toda semana tem skin nova do seu anime favorito, então já entra lá cara, compra o seu skin e me ajude a continuar produzindo conteúdo aqui no Youtube Ou só vira membro que já ajuda pra caramba Agora bora pro vídeo que ele tá muito da hora, bora lá E começamos o vídeo de hoje em chamas né, até porque a gente acabou entrando aqui na Slayer Corp novamente Porque hoje pessoal, eu venho trazer pra vocês como tá derrotando o boss de cristal aqui dentro do Demonfall E aí pessoal, tudo bem com vocês? Jandro aqui pra mais um vídeo no canal, hoje tá aqui dentro do Demonfall Pra quem tá ligado, um tempo atrás eu acabei comentando que eu ia trazer um vídeo sobre esse boss aqui de cristal Que eu ia enfrentar ele e tal, num vídeo separadinho apenas, que nem como eu fiz com o Kaigaku um tempo atrás E hoje é esse dia, então hoje eu vou tá enfrentando ele, falar como é que você faz pra chegar no boss E mostrar o item que é necessário pra você entrar, até por isso que a gente tá aqui em Slayer Corp Porque o item fica aqui, no caso ele é fabricado aqui, ok? Então já sabe, fica até o final do vídeo, se você tem alguma sugestão de vídeo, comente por favor Lembre de entrar no grupo do Discord do canal, eu chamei os inscritos aqui, no caso são o Vicente Até comentar aqui quais são os inscritos, é o Vicente, o Pandin, o Hu e o Daniel Que eu chamei aqui do grupo do Discord aqui pra gente poder pegar e tá enfrentando esse boss Então muito obrigado aí pra rapaziada, se você quiser, entra aí no grupo pra você tá participando de vídeos futuros Obviamente eu já peço, deixa o seu like no vídeo, compartilha pra geral, que ajuda demais o canal E se você for novo, considera se inscrever, pra ativar esse sininho no canal e receber todo o próximo vídeo Muito obrigado rapaziada, o cara tá quase sem K, então tamo junto, bora lá Primeiramente, pra você enfrentar o boss que tá, você vai precisar do item, que no caso é a chave de cristal Então fale aqui com o ferreiro aqui, do local de Slayer Corp, né? A gente vai falar com ele e ele vai passando, no caso, itens como aqui as Elenitin, as armas aqui Que eu já ensinei as ambas em vídeos separados E temos aqui a chave de cristal, no caso, de Crystal Key, no caso A gente pode fazer uma aqui no caso, né? No caso já tem ela feita, então não vou precisar fazer Mas pra você fazer, você precisa de 10 chifres de demônios normais No caso, 10 também são ori, que no caso são os minérios que você pega naturalmente Minérios super fáceis de pegar Não precisa de uma demônio colar, que você consegue derrotando um dos, no caso, um dos onis mais difíceis Mais difíceis não, um dos onis um pouquinho mais fortes Que é o do colar, que fica lá perto do Rengoku, né cara, por sinal, né? E a Green Orc, que você consegue com um onis verde, né? Também bem de boa Lá perto do Kokushibo, se não me engano tem um, então você pode estar enfrentando lá Mais 500 de gold Lembrando que, obviamente, né rapaziada, a gente já tem ela aqui feita, né? Eu já peguei e fez ela aqui comigo, né? Cadê, ó? Tá aqui feita, que por sinal, essa aqui eu tava... Não, até uma curiosidade pra quem não tá ligado, né? Eu peguei, né? Eu tava farmando aqui, no caso, eu ia farmar um pouco dos chifres do onis verde que eu não tinha Daí eu chego na caverna, tá o cara enfrentando, tá lá farmando tranquilo Até porque é um boss bom, tá ligado? Pra farmar realmente E eu falo pra ele, né? Falo, ah, tá de boa eu farmar aqui e tal Ele falou, mano, de boa, e ele acabou dropando não só duas, como ele dropou a própria chave de cristal Então muito obrigado, ele deve estar na tela aí, eu não sei quem é Então, mano, valeu, se tu estiver vendo esse vídeo, tamo junto, sério, ajudou pra caramba Mas, bom, tendo isso em mente, bora lá com o boss de cristal Vou tentar pegar aqui uma passagem um pouquinho mais fácil pra gente chegar lá, tá, rapaziada? Assim, a gente tá chegando lá rapidinho e poder estar enfrentando esse boss aqui tranquilamente Lembrando, recomendações, leva muita carne, leva muita carne Opa, não dá... Cara, aí que é complicado Não dá pra gente entrar Será que se eu pegar aqui e dar reset, dava, cara? Bora morrer, vai, bora morrer aqui Acho que tá de boa eu morrer aqui Bora falecer aqui rapidinho, cara Que a gente já pega e já vai logo naquele boss, né? Será que dá pra eu ir pra eu cair? Não dá Então bora dar esse reset rapidinho pra gente poder estar enfrentando lá, né? Chegar um pouquinho mais perto do local onde tá os nossos companheiros Pra gente poder estar chegando lá e poder estar enfrentando esse, no caso, o boss, né? Rapaziada, acho que é pra cá, pra sair? Exatamente, deve ser pra cá Se não me engano, eles já estão lá, né? Então é bastante seguir aqui esse caminho Exatamente, a gente já tá aqui, Okuia Caverna Que no caso é a caverna que fica perto de Okuia, né? Você pega e pega Okuia Plansk Vou até mostrar pra vocês que o local aqui de fora, ó Chega aqui, até com um pouquinho de carne Come aí, né? Ok? Pra gente regenerar um pouco da nossa vida Uma dica, né? Que o pessoal me deu Que eu não sabia que dava pra comer carne, cara Sendo híbrido Eu jurava que não dava, simplesmente Que você não podia comer carne, nem sopa Mas, incrivelmente dá Por quê? Eu já não sei, né? Mas no caso, você pega aqui o Okuia Plansk Pra você chegar em Okuia Plansk É uma das saídas lá de Okuia Village Então, ó, tá até ali no lado do Okuia Village Você sai ali e consegue entrar aqui na caverna Então, bora lá, cara Que o pessoal tá esperando Eu quero muito enfrentar logo esse boss Até desequipa aqui a capa Eu vou equipar aqui a chave, cara Equipa aqui, no Z, ok E bora lá, rapaziada, enfrentar Lembrando até ver se tá gravando, cara Tá gravando? Tá gravando tranquilo Então, bora lá enfrentar esse boss Minhas recomendações Você pode enfrentar ele sozinho Não é um boss difícil Longe disso, rapaziada É um boss bem tranquilo Então, dá pra enfrentar bem solo Só que, se você tiver alguma dificuldade Tiver mobile Ou não tá conseguindo enfrentar Não é a minha dica Você pegar, ó Tá até o pessoal esperando lá A minha dica é você pegar E chamar alguns amigos Uns dois, no mínimo Assim, você consegue tranquilamente Não é um boss tão difícil Contra os do modo story, sinceramente, né? Então, é bem de boa Mas, bora chegar aqui, né? A gente vai querer subir aqui E subindo aqui Vai ter lá o boss pra entrar Então, sobe aqui, cara Sobe aqui Ok E tá ali, né? No caso, você chega bem aqui, rapaziada Bora lá colocar a chave E enfrentar o boss de cristal Tô animado, tô animado Bora ver se a gente consegue Solar facilmente aquele Bora lá O pessoal já tá tudo ali equipado Então, come aqui uma carninha, né? Come aqui a última carninha E ativa aqui, rapaziada O boss de cristal aqui Vai abrir a porta ali E bora enfrentar ele, rapaziada Todo mundo aqui equipadinho, né? Isso aqui deve ser a respiração do Mano, eu sempre que tô confundindo Todo vídeo que eu tô ouvindo Eu tô confundindo aqui A respiração do sol E das chamas, né, cara? Que é um erro grandíssimo, meu, velho Um erro muito grande Tem aqui também essa daqui Que ele deve tá com a respiração da névoa Eu lembro de um dos dois Tá com a respiração da névoa, ó Deve ser ele E se tá com a respiração do sol E se tá com a água da névoa, né, rapaziada? Então, bora esperar aqui Ativar aqui, no caso, o portão Pra gente poder entrar, né? Cara, vocês acreditam Que eu fiz aquilo no serve privado? Você é burro, velho Meu Deus, não Na moral, eu fui muito burro agora Mas tudo bem, né? Até obrigado pro Vicente, cara Foi o Vicente que dropou? Acho que foi o Vicente, se não me engano Ele pegou, dropou E também deu, cara 50k de gold O moleque é absurdo Mas bora lá Então, pega aqui Ei, calma, eu tenho que abrir, cara Eu tenho que abrir Como é que é? Vai, vai Opa, chega aqui Ok, abri E vai abrir a porta na lógica Ok, ufa, velho Não, na moral, velho Vicente salvou o dia Muito, mano Tamo junto Até ver depois se é ele Realmente, cara Pra, mano Não quero errar o nome do rapaz, velho Na moral, eu acho tudo demais, mano Mas tá ali, pessoal O boss de que distal É, ele é um pouco complicado Alguns dos ataques dele Realmente tiram vida pra caramba, velho É bom que vocês fiquem bem atentos Quando estiverem enfrentando ele Senão você pode acabar errando e tal E a dica pra evitar ele É a mesma de sempre Você pega, né Você pode bugar ele na parede Que funciona de certa forma Apesar que a maioria dos ataques dele Atravessa, mas se você estiver muito perto Não tem esse problema Mas as dicas No geral, cara É você sempre revezar Não fazer sempre a mesma pessoa E revezando Pra que você possa ir Regenerando vida com seus amigos Se você estiver com um companheiro, claro Se não tiver O bug da parede Sempre funciona No fim das dúvidas, né Ele sempre é um dos melhores, né Mas tá aí O rapaz aí Enfrentando, ó Ok Beleza Ele vai enfrentar aí Opa Vai Vem Vem Opa Vai 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 Defendeu aí Ataca aqui, né Cara Deixa ele reagir Não Deixa ele reagir Nem um pouquinho Calma Afasta um pouquinho Ok, ele vai pisar Ah, droga Me assistou, cara Pegou de lado aí, véi Ok, bora lá Lembrando que o negócio Que é ruim Que ele não Não tem vida Então se você não tiver O mundo transparente Dá pra saber se ele tá morrendo Ou não, né É bem complicado Mas bora lá Ative isso aqui Beleza Ah, defendeu, cara Aí Aí é my bad Aí é my bad Mágica dele Tá ali, ó Ok, né Mas é bem safe, cara Diferente dos outros bosses Lá que a gente tá aí Ficando nos vídeos Ele tá bem mais safe Do que eles, né Sinceramente É até bom Porque a gente já fica Um pouco mais tranquilo Enfrentando isso Porque depois disso, cara O castelo infinito Vai ser um desafio Que na moral Muita gente fala Ah, já dá pra solar O castelo infinito Dá pra solar Os outros bosses Dá, rapaziada Realmente dá Eu sei que dá Pra você solar Ainda mais se você tiver Um prestígio mais alto Se tiver longe Tipo as habilidades Que você utiliza Pra afastar inimigo Dá pra combar legal Dá realmente Pra você fazer Esse tipo de coisa Só que tá Eu não tenho isso Então acaba Pra mim é meio difícil Eu não sou uma pessoa Que pesquisa muito combo Tá ligado Então acaba Que eu não sou uma pessoa Tão boa ainda Mas eu tô ligado Que sim É provável Que a gente consiga Até solar Se quiser o castelo infinito Eu não vou tentar agora Porque eu acho Que isso é um negócio Pro futuro Mas eu quero muito Trazer com os inscritos Porque a gente vai fazer Mais de uma vez Vocês vão ver no vídeo Lá E eu vou trazer Todos os itens Do castelo infinito Pra vocês, tá Só deixar logo Esse spoiler aqui dito Cadê ele, véi? Mano, ah tá ali Ele tinha subido Lá em cima Ainda agora Mas ok Ele vai pegar E vai dar o chute Acerta aqui, ó Boa Ok, né Nossa, teu companheiro Foi bom, foi bom Ah, droga Tinha que ir pro lado, véi Ok Beleza Vai dar o dono aí dele, né Já se alimenta Que eu comprei Uma qualidade até que razoável De carne Pra não acontecer De morrer sem querer, né Mas bora lá Não deixa o nosso companheiro Lá de azul morrer Agora, né Ok Conseguiu ali Beleza Vai levantar aqui Ah, mentira O cara levanta, mano O cara é insano, né O cara levanta defendendo E é isso, véi É isso Ó, mano O cara me acerta no meio do combo É um absurdo de boneco, véi Meu Deus Que chato, né, mano Bora lá Acerta aqui Beleza Ficar aqui de longe, né Tentar, nossa Tentar o nosso companheiro aqui Tentar não matar ele sem querer Vai aqui Uh, droga Ele acerta no meio do combo Isso é muito chato, cara Isso é muito chato, na moral Cadê? Vou querer até se alimentar novamente O nome Tá, cara Não, 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 não Ok Deu pra Opa Deu pra calterar ali Não Vai aqui Ok Beleza Deu Ok Deu E aqui Nossa, vou acertar o nosso companheiro Hum, mil perdões, cara Acabei acertando ele ali Mas bora, vai O cara tá com o lunge Aparentemente lá Nossa Ok Cadê? Defende Não deu tempo de defender Não deu tempo de defender Beleza Bora ficar um pouquinho afastado Dá pra revezar Eu acho agora Só deixa ele tocar O nosso companheiro ali Beleza Conseguiu fugir ali Bora revezar É, mais ou menos isso aí Rapaziada Eu tô ligando Eu já tô vendo Comentário do pessoal reclamando Falando Nossa, ele é super fácil Eu tô ligado, rapaz Ele é super fácil realmente Mas Opa Não, beleza Não foi ainda Ok, né Ele tá ali Beleza Ele vai correr ali Atrás do nosso companheiro ali É a da nevo Olha ali a respiração da nevo Ok Bora ficar tranquilo, né Cara Pra gente não morrer do nada Cadê? Ok Beleza Pessoal, tá ali, ó Nossa, nossa, nossa Acabei atrapalhando Não, beleza Deu pra combar ali Ok Vai tacar aqui Ih Já faz isso aqui, né, cara Ah, beleza O cara subiu agora Cadê ele? Tá ali pro meio? Ele tá ali pro centro, né Exatamente Cadê? Bora chegar aqui nele Cadê ele? Mano, cadê o cara, velho Cadê o cara? Mano, esse Caraca, a luz A luz, mano A luz Ah, ele, ó Ele, ele Mano, que luz Luz forte, velho Que luz forte Meu Deus do céu Cê é louco, mano Da luz forte Desse local Cadê ele? Tá ali, ó Bora, vai Enfrenta Opa Ah, me acertou ali Opa, opa Acertou o combo aqui Droga, droga, droga Só foge, ok Dá pra fugir Acabei levando o combo lá Do nosso companheiro Mas tudo bem Bora, agora, mano Agora é só ficar de longe Eu vou ficar esperando Sinceramente Eu acho que só quando Eu ver que Nossa Alguém vai morrer ali Mano do céu Mano do céu Alguém vai morrer ali Será que vai falecer? Ou dá pra salvar? Acho que dá pra salvar Bora ver se dá pra salvar ali Eu acho que deu Acho que deu Beleza Deu pra salvar ali, eu acho Cadê? Tem que salvar lá agora, né Mano Pra você ver É Mano A gente sofrendo pra matar O boss de cristal, cara Meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus Vai, volta logo a vida, Jandri Volta logo A gente tem aqui um boss Pra tá derrotando, cara Aqui Aqui o negócio só tá brilhando Mais e mais Bora lá Cadê? Beleza, foi ali Bora, mano A gente não pode ficar Muito longe, não Chega aqui, vai Cadê? Eu vou ficar aqui longe Porque senão Opa Ah, droga Eu nem respirei Que bom, velho Se eu tivesse respirado, ó Ele tá bugando ali O boneco ali em questão, né Pra que ele não pegue Ataque nosso companheiro Uh, nossa Quase que eu falei Calma, calma, calma Nossa, no Boa, boa Salvou Eu acho que salvou ali Salvou aparentemente Beleza Mata aqui Não deixa ele se alimentar Do nosso companheiro ali, né Cara Senão Ele vai Ah, não Vai se alimentar Ele vai se alimentar Eu tô com Não, cair também Caraca, mano Será que a gente vai perder, rapaziada? É bem capaz que a gente perde Ele tá se alimentando Daquele lá Ok Beleza Ah, é Eu acho que a gente vai perder, rapaziada Eu acho que a gente vai perder Muito feio agora Cadê? Mas depois dá pra voltar Aparentemente, né O boss vai ficar aberto Se não me engano Cadê? Será que dá pra fugir? Dá nada, mano Dá nada, mano Ah, velho Mano, morremos Morremos Não, calma aí Que a gente vai voltar aqui Vai derrotar esse boss Que a gente vai derrotar O boss de cristal Calma aí Bora lá então de novo, rapaziada Voltamos aqui, né Bora, mano Agora Agora tem que derrotar ele, velho Não tem condições De ficar morrendo Pro boss aqui Estamos passando vergonha Bora, rapaziada Que agora É GG É GG demais Opa, o cara subiu Mano Ele sempre dá esses pulos pro alto, velho Meu Deus do céu Calma aí, calma aí Ele sempre dá esses pulos pro alto, velho Cadê ele? Mano, essa luz Essa luz me incomoda De um jeito que vocês não estão nem ligados, velho Ela me incomoda demais, mano Cadê? O cara tá com o modo ali Bora deixar ele com o modo Tá, não interromper ali O combo dele Boa, boa Aí Vai, 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 vai Ah, droga acabei acertando Que ele ia acabar atrapalhando ele, velho Vai, acerta isso aqui Boa Deu pra acertar um combine aqui E calterar Vai ali Beleza Deu Ok Pra dar o combine ali Boa Agora vê se o do som ali Que vai combar Bora ver se ele consegue Vai, vai, mano Tua oportunidade Mostra que tu é O cara tá de longe ali Mandou o combine básico ali, ó Deu girinho Já tá com a estratégia ali Pra nem tacar, mano O cara nem taque especial, né O cara humilde demais Vai, bora Cadê? Beleza O cara ali do Esse daqui é do sol no caso Que lá foi rinokamikagro, né Se não me engano Pra lá então Vai, ah Foi a da neva Ele usou rinokamikagro Foi acertado Ah, usa aqui a terceira forma E derrotamos Derrotamos o board de cristal aí Rapaziada Vou pegar aqui o cristal essência Depois eu dropo Eu acho que eu peguei Deixa eu ver se eu peguei o cristal essência Peguei aqui, ó Tô com quatro já no caso E é bem de boa Você pega o cristal essência Você vai tá fazendo suas espadas, tá Eu queria realmente, cara Mostrar pra vocês Esse boss aqui em questão Muito obrigado, na moral, pra todo mundo Que participou aqui do vídeo Novamente que foi o Vicente Cadê? Deixa eu falar aqui, ó Cadê? Deixa eu falar aqui, peraí Eu peguei Eu peguei Ok, né Muito obrigado, cara Na moral, mesmo Eu acabei conseguindo aqui, ó Não peguei o drop Ah tá Beleza Então muito obrigado, rapaziada Pra cada um que participou Foi o Vicente X Daniel aqui Foi também o Russo Não me enganchava Que também não serve E que também o Daniel, né Então, mano Muito obrigado Pra cada um que participou do vídeo Valeu mesmo E foi esse vídeo, pessoal Muito obrigado E eu vejo vocês Até o próximo vídeo aqui Desde MonFol Aqui no canal Tamo junto E até a próxima, pessoal Fui! Well, I was shopping For a new car Which one's me? A cool convertible Or an SUV Too bad I didn't know My credit was whack Cause now I'm driving off the lot In a huge subcompact F-R-E-E That spells free CreditReport.com, baby Saw their ads on my TV Thought about going But was too lazy Now instead of looking Flying right